Rai Lansidez, o Moral de Montano, Chapada Bahia A minha família vai me desertar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Tá decidido, amanhã não vou trabalhar Hoje eu vou é beber Amanhã o patrão se vira A minha família vai me desertar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Quero flores em vida Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Em breve Evolê Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Eu sou seresteiro com muito orgulho Me respeita rapaz Eu acho que eu sou até teu pai bom Em breve Evolê Fernandes Chamem todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Quem tiver sua frente se vira Mas eu vou cantar Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No bar da mocinha Eu vou beber Eu vou dançar Vou aprontar A sociedade A sociedade me rejeita A sociedade Eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz E vou cantando bem assim Rapariga Rapariga é gente fina Rapariga para mim São nota 10 Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou na esquina 10 Rapariga é gente fina Rapariga para mim São nota 10 10 não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou na esquina 10 Mió de que uma rapariga Só 10 Ou então uma caçamba cheia Uma caçamba cheia é mió de que 10 10 caçamba cheia É mió de que uma caçamba cheia Por aí vai A coisa melhor que há Encher um carro de rapariga E esquecendo os problemas E as dívidas Ponta a noite por aí De ba em ba Final de semana Rapariga apanha Pra amar e respeitar Vou amanhecer Bebo e invocado Segunda-feira Lá no ar em Canabá Vou amanhecer Bebo e invocado Segunda-feira Lá no ar em Canabá Mais uma vez Rapariga é gente fina Raparigas para mim São nota 10 10 não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou na esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim São nota 10 Vou curtir uma seresta Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Vai pra ser doidão Nenhuma carta pra lembrar Rai Lã em Canabá Rai Lã em Cedês Eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Me deixou sempre a sonhar Fale agora por favor Fale agora por favor Fale agora eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui agradecer de coração O convite de você ter Mandado pra mim aí Mandado pra mim aí Pra me jogar por a seleção Mas não confundei Infelizmente Viu? Porque uma porca minha Me pariu agora Não tem quem olha aqui pra mim Por mim já está Empenduando aqui da minha rocinha E outra coisa Eu não vou largar a minha roça Pra mexer com o jogo não Rapaz tu é besta Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente que eu não Mas ele quebra um gai Então vem isso junto Arraguilene CDs O Moral do Bucano Chapada Bahia Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O Tite viu eu jogando bola num poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele, depois desse jogo Que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou pra me jogar pra sempre Na seleção Porque ele viu eu fazendo dois gols de cabeça Antes de começar o jogo Sorte pros outros hoje em dia É achar uma agiota crente Né? Que não bate não Só hora E sorte pra mim Formazinho É um caminhão de rapariga Tomar lá de frente de casa É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem mais jeito Não tem mais jeito Não tem mais jeito São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Desleais Ó Quem tiver sofrendo Se vira Mas o formar Vai cantar Eu vim fã pra cantar Então te vira aí Te virei com o teu diabo É só isso É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Falling Falling Good night Ó Roberto Quando tu for pro Estados Unidos Tu fala assim Fuck you Quer dizer Eu te amo muito meu grande amigo Repete aí comigo Fuck you Quer dizer o que? Eu te amo muito meu querido amigo Isso Em breve Evonê Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o Pai da Seresta Chama Ser romântico Ser romântico Às vezes Ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça Uma cena de Hollywood Se está pensando isso Por favor Não se ilude Se está pensando isso Eu só quero Uma noite e dia Raglan C.D.S. O moral de Mocango Chamada Bahia Só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma e ela Eu vou ser uma e ela Eu só quero Uma noite de amor Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma e ela Rapaz, essa música eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Ô, o Maia fica três pessoas, né? Eu, ela e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o Maia e a Rafaela Você é quem no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? Sinto o teu perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto! Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz No seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanho Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudades de você 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 Rapaz, a coisa mais feia que eu acho é um homem barbudo chorando Pra mim a coisa mais feia do mundo Sai daqui de perto de mim Corre nó, gente Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos Carvalé também Respeite o Pai da Seresca Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toque eu chorando agora No som do tecladinho, Roberto Sabe o tecladinho, né? Ó, ela tem que se decidir, caralho O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala e eu não tô levando nada Nada que é seu, nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo Eu sumo, decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade É que o relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu tô aqui perdendo tempo, perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala e eu não tô levando nada Nada que é seu, nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Ah, ah, ah Rapaz, falando de saudade Só me lembro da TV Grobinho Já Grobo tirou pra botar uns programas aí na TV Nunca vou perdoar Essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou o Tchola não Mas aqui eu vou lá e ainda assisti os clubes da Zui Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Renda Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas coiaco Tchola não vende remédio pra não ter Congress ou tá Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal